Sitinho bonitinho aqui né ué Esse aqui é o sito de eves Olha as casinhas do lado ai ó É uma ruazinha ó Olha a entradazinha A plantação que ele plantou aqui ó Olha o pendezinho Tem o terreno que ele plantou as coisas aqui ó Cacerola, cana, tem um pé de manga ali na frente também E aí 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 E aí